Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura pelo Sinal Digital da TVE, emissora pública de TV da Fundação Piratini, ao vivo pelo nosso Sinal Digital e, simultaneamente, pelo site tve.com.br, de segunda à sexta, às duas da tarde, com representação às 15h para 1h da manhã. E hoje, quinta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Data que a maioria de vocês conhece a origem, mas, indiferente disso, é importante aproveitar a data para refletir sobre as lutas, as conquistas e as desigualdades ainda existentes entre homens e mulheres e que essa reflexão siga durante o resto do ano e no cotidiano de cada um. A todas as mulheres, especialmente as que trabalham conosco e as que nos assistem, mais do que parabéns, o nosso Boa Luta. E nessa edição do Estação Cultura, temos música com a cantora Luana Fernandes. Conversamos com a Luciana Tubelo sobre a terceira edição da Oficina de Linguagem Cinematográfica que acontece no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. E ainda falando sobre cinema, começamos com o comentário da nossa colega jornalista e crítica, Jaqueline Chala. Oi, Jaque, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela homenagem. É isso aí, boa luta para a gente. Bom, quero falar hoje do filme Torquato Neto, todas as horas do fim. É o filme que está estreando lá no Cine Bancários. Ele está em sessões todos os dias às 5 da tarde. E ele teve, inclusive, uma sessão de pré-estreia aqui em Porto Alegre, lá no Cine Iberê, aquele projeto maravilhoso que a Marta Biavás, que está levando lá na Fundação Iberê Camargo, com a presença do diretor. E o filme é sensacional, gente. Não dá para perder. Até porque o Torquato Neto é um dos caras do tropicalismo menos conhecidos, né? Ele, apesar de ter criado algumas das músicas mais importantes do movimento, e tudo sempre em parcerias com Gilberto Gil, com um monte de gente, com Caetano Veloso e tal, ele acabou falecendo muito cedo, ele se suicidou. E ele é um cara que sempre primou pelo fato de não gostar de dar entrevistas, por não aparecer muito. Ele tem poucas imagens, a gente tem poucas imagens dele. E o que o filme faz de bacana é um diálogo intenso entre essas raras imagens, os filmes que o Torquato curtia, que são muitos, ele era também um realizador em Super 8, depoimentos e a parte musical, claro, que acaba contextualizando um pouco de cada fase da vida do Torquato Neto. Uma coisa que fica latente desde o começo é esse lado, ao mesmo tempo, solar que ele tinha e sombrio, que parece que a morte acompanhava ele o tempo inteiro, entende? Ele era um cara sensacional mesmo, um artista dos mais revolucionários que a gente teve. E o filme é interessante justamente por não aderir a um formato careta de documentário e procurar emular todas essas coisas que havia na obra do Torquato Neto, como cinema, fazendo esse diálogo intenso. Entre essas imagens, os filmes, então tem ali Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, ele era um grande admirador do Glauber Rocha. Tem também um filme que ele era visto, do Ivan Cardoso, que ele fazia o papel de um vampiro, que então são a maior parte das imagens que a gente vê. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma preciosidade para nós aqui, gaúchos, que é a única entrevista que ele deu para o rádio para um jornalista chamado Wanderlei Cunha, que ao ser procurado, quando os cineastas lançaram esse apelo na internet para ver quem é que tinha uma entrevista com o Torquato, ele, aqui no Sul, levantou o dedo e disse, eu tenho. E cedeu essa gravação para o filme, então essas falas do Torquato, tomadas no Festival da Record de 1968, são utilizadas muito apropriadamente no filme, então do lado do Eduardo Hades e do Marcos Fernando. Esse, o Wanderlei Cunha, que é um colega nosso, que é um radialista veterano com um arquivo incrível e que tem a sua participação também no filme. Um filme muito, olha, muito legal, acho que a gente, todo mundo deve ver. Excelente. E na trilha na tela no final de semana, já que... A gente vai continuar falando do Oscar, dessa vez a gente vai falar sobre o Me Chame Pelo Seu Nome, que é o filme que ganhou o prêmio de roteiro adaptado para o James Ivory, e, ao mesmo tempo, vai também rodar as músicas do Sufyan Stevens, que são músicas originais para o filme, e também muitas peças eruditas. Tem Bach, tem Satie, tem Ravel, tem de tudo um pouco nesse filme, que é extremamente sensível. Um filme que fala um amor de um rapaz por outro, quando ele está descobrindo o sexo, quando ele está começando a sua vida adulta. Um filme muito bacana também. Me Chame Pelo Seu Nome, na trilha na tela, sábado às 6 da tarde. A trilha na tela é da semana passada, que adiantou o prêmio de melhor trilha sonora do Oscar, quando mostrou a trilha do... Exato, a forma da água. Isso mesmo, o Alexandre Desplá era uma aposta certeira, não tinha muito o que errar. É uma trilha belíssima mesmo. E a do Sufyan também é bem bacana, viu? Até porque ele também sabe usar bastante essas peças eruditas, dialogando com as músicas que ele criou para o filme. Tem Rio Ishi Sakamoto também, tem algumas peças do Rio Ishi ali. Então, um pouquinho mais de Oscar, um pouquinho mais de cinema, e muito mais de música, sábado, 6 da tarde, na FM Cultura 107.7. Obrigado, Jacqui, e até a semana que vem. Até. A fotografia contemporânea é tema de exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. O repórter Newton Silva conversou com o Fábio André Heimer sobre a mostra Fragmentos de uma Cidade Invisível. O principal elemento que nós estamos abordando é a relação entre o habitante e o espaço urbano. Então, essa cidade invisível, ela só se faz visível durante o período expositivo, já que todos esses fragmentos que compõem ela são elementos que se uniram exatamente para isso, que foram captados e estruturados do ponto de vista da museografia e até do ponto de vista do conceito, para serem exibidos durante o período da exposição. A gente está trabalhando com a ideia da construção da identidade de um lugar. Isso quer dizer que são profissionais de diferentes formações, diferentes pontos de vista a respeito da fotografia, que, a partir dos seus portfólios, disponibilizaram alguns elementos e, assim, consolidam este habitante a este lugar fictício. Nós estamos num momento que a gente não vivencia a cidade. Isso é uma opinião pessoal muito particular. Eu acho que a gente tolera. Nós toleramos viver numa sociedade, em cidades. A gente não vivencia, a gente não se apropia dela com tudo que a gente poderia, com tudo que ela pode nos oferecer. O nosso olhar, a nossa vivência está cada vez mais distante e ficamos somente com a questão funcional da cidade. Nós estamos trabalhando com 24 fotógrafos convidados, mais quatro fotógrafos profissionais do acervo do Margs. Nós temos visões, fragmentos de diversos lugares do planeta. Da Austrália, do Rio de Janeiro, Porto Alegre. Fragmentos que, em algum momento, nós identificamos que são paisagens pouco conhecidas e outros não. Ainda é possível se inscrever para a terceira edição da oficina de introdução à linguagem cinematográfica que acontecerá em três encontros no Centro Cultural CE Érico Veríssimo. O curso é ministrado pela Luciana Tubelo, que está aqui conosco. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda à Estação Cultura. Obrigada, Domínio. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Boa tarde a todos. Bom, mais uma edição. Tu já fizeste a segunda edição desse curso e tu já trabalha com essa linguagem cinematográfica ou a ideia do vídeo e das câmeras com crianças e não só com crianças, mas essa ideia de pensar na linguagem do vídeo e desse instrumento super inserido na nossa vida para contar histórias, né? Sim. Na verdade, a ideia da oficina surgiu justamente pela ideia de um cinema popular, de proporcionar que as pessoas tenham mais acesso à ferramenta e domínio da linguagem cinematográfica a preços populares de no máximo 100 reais. E é aberto para todos os públicos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos. É para todo mundo perder o medo, na verdade, do cinema. Perder o medo de operar uma câmera, perder o medo da imagem, de se relacionar com a imagem, quanto no lugar de produtor de imagem, na verdade. Pois é, esse lugar, os dispositivos, eles estão na nossa mão, no nosso bolso. Praticamente quase que 24 horas por dia, né? Estão ali muito próximos da gente. E a gente acaba utilizando ele, a grande maioria das pessoas, o tempo todo. Ou te bate uma foto, faz um vídeo. Mas pensar isso enquanto linguagem é o mais difícil. Então, instrumentalizar essas pessoas é a grande ideia para utilizar esses dispositivos? Sim, sim. Na verdade, é provocar as pessoas a perceberem que elas já sabem. Porque eu sempre começo a oficina com um exercício prático. Isso também é o diferencial da oficina, que é justamente já jogar as pessoas para fazerem exercícios práticos. Não ficarem lendo ali a teoria, plano é isso, definições de coisas. Porque eu digo a elas, vocês já sabem. Mas vocês ainda, talvez, não tenham tido acesso à nomenclatura. Que também é uma nomenclatura que vai mudando. Afinal, a gente está falando de linguagem, né? E a linguagem, ela vai mudando com o tempo, a linguagem verbal, assim como a linguagem visual, a linguagem do cinema, ela vai mudando. Então, na verdade, a ideia justamente é essa das pessoas se darem conta, perderem o medo e verem Nossa, isso que eu estou fazendo é um plongê. Mas eu sempre fiz isso. Mas eu não sabia que, bom, que o Scorsese também fez um plongê naquele filme, que o Kubrick também fez. Mas, enfim, é justamente da pessoa tomar confiança mesmo, enquanto produtora de imagens, né? E até, não só como produtora, mas também quando assistir, também começar a pensar nos processos que são feitos, assim, começar a assimilar e ter uma outra fruição quando assiste os filmes, né? A gente separou umas imagens ali de uma oficina que tu deu no bairro Arquipélago, aqui pelas ilhas. Também tu, como educadora também, desse teu processo e das tuas pesquisas também, usando na área de educação, também surgiram a imagem como algo que pode ser utilizada para ensinar e também num grande processo de aprendizado, né? Sim, esse projeto do Interface Arquipélago, que aconteceu na região das ilhas, foi muito bacana, porque foi uma interface entre a imagem, né? Entre o audiovisual, a fotografia, o museu e a construção da identidade do Ilhéu, né? Então, na verdade, era quase que eles poderem contar a história deles, enquanto o lugar de moradores da ilha, de adolescentes que moram na ilha, né? E eles poderem contar essa história através do documentário. Foi uma oficina mais voltada para o cinema documentário, no caso. E justamente de tomar essa palavra, né? E de fazer com que essa palavra reverbere em outros locais, né? Com uma qualidade, sim, estética. Bom, e agora para quem quer pensar em narrativas e começar a pensar nessa linguagem cinematográfica, está aí a oficina de introdução à linguagem cinematográfica, que vai acontecer durante três encontros, quatro sábados, quantos sábados são? Três. Três sábados, lá no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, que fica na Rua dos Andradas, 1223. As informações e as inscrições também podem ser feitas pelo site, que vai aparecer aí na tela, que é o cinepopular.weebly.com. Tá certo, pessoal? Obrigado, Luciana, pela tua presença aí. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes tem uma dica. Segue amanhã, a partir das duas da tarde, o seminário Notas de Subsolo, breves interlocuções no porão do Paço Municipal de Porto Alegre, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da URGS. O evento marca o encerramento da exposição que reúne obras de 17 artistas pesquisadores. A gente já volta com a música da Luana Fernandes. É rapidinho. Cresci sobrevivendo, provavelmente enquanto os outros liam. Eu queria estar comendo. Vi as mulheres da minha rua saírem cedo. Do trabalho não tinham medo. Voltavam ainda sem sacola. De bar, de voar, de nada. Só no final do mês vem a esmola. Cresci sabendo que não era assim só para mim, mas que também não era só isso que tinha na cidade. Existiam lugares onde tinha de tudo, principalmente o que tudo traz, ego e vaidade. Fui me esgueirando, planejando e mirando a força das mulheres que eu vi vencer. Não eram de clipes nem da TV. Eram guerreiras como eu e você. Foi suficiente para eu seguir no que me diziam à frente. Dona Lourdes, tia Fátima, minha avó Dione, mulheres negras subentendidas, crescidas, gigantes, evoluídas. Todas da minha rua. Segui em frente sabendo que de bens nada possuía, mas que minha mente era crua e dentro dela tudo podia. De referência à decência, daquelas que esperavam sem chorar a vida dar de si e quem sabe alargar. De mulheres gigantes, de seios milagrosos que fizeram de nós crianças dadas por perdidas, sem futuro. Seres humanos honrosos. Minha neguinha, te contaram tudo errado, teu cabelo enrolado, tua força de rainha. Minha menina, eu sei que é difícil, te negaram o turbante, a herança ainda dói. Negar, coloca tua cara no mundo, natureza mandou cantar, reza pro teu orixá, xangô. Mãe terra vai curar, tua pele negra não é cor do pecado, é África gritando, teu povo é sagrado. Tua pele negra não é cor do pecado, é África gritando, meu povo é sagrado. Bom, e hoje é a noite, a Luana Fernandes criou um projeto e hoje ela vai dividir o espaço lá no Espaço 900. Deusas Urbanas é a ideia, pra dividir o palco com diversas artistas de diferentes segmentos artísticos. Essa ideia, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês dois aqui, Ricardo e Luana, como vai funcionar o projeto, Luana? Bom dia, muito obrigada, a gente que agradece o convite mais uma vez. Então, o Deusas Urbanas é um projeto que eu já tinha colocado na rua há uns anos atrás, né? É esse projeto onde eu divido o palco com outras artistas de diferentes vertentes e o Espaço 900 me fez esse convite, né? Pra estar fazendo um show nesse dia hoje tão importante, um dia de luta, né? De a gente refletir sobre muitas coisas. E eu achei mais do que justo convidar outras amigas, outras artistas pra participarem comigo com o Ricardo, que vai estar me acompanhando hoje à noite. Então, vem comigo Fernanda Fernandes, que é poeta. Esse poema lindo que eu declamei agora pra vocês. E a Ana Gref, que é uma dançarina, vai estar fazendo também performances com a gente. Bom, no teu repertório musical sempre teve essa característica, assim, quando tu começou a compor e buscar músicas que fariam parte do teu repertório, tu começou a observar, tipo, claramente, assim, dentro dessa composição desse repertório, artistas que têm uma temática muito comum ou que têm um protagonismo feminino muito forte, né? Sim, com certeza. Eu até digo que eu não faço composições autorais há muito tempo, né? Eu já canto há muito tempo e sempre pensando também em intérpretes e compositoras que a gente tem, grandes compositoras. Mas quando eu comecei a compor, eu acho que vem, claro, todo esse nosso lado feminino, né? E eu tenho algumas músicas que falam mais sobre isso, outras que são mais pessoais, enfim. Uma sempre trazendo essa temática feminina pelo fato, pelo simples fato de ser mulher também, né? E de ter essa coisa que a gente fala muito hoje, mas super necessária, que é a ideia do protagonismo, né? Vamos cantar o que vivemos também. Exatamente. E aí também esse feminismo acaba sendo um feminismo diferenciado de outros feminismos. Essa ideia também é que existem feminismos e não um feminismo, né, Landa? Exato, exato. Até hoje, quando eu estava vindo para cá, eu li rapidamente, não conseguia ler todo o artigo de uma amiga, da Carol Anchieta, que ela falava, né? Não me deem flores no dia de hoje, me deem protagonismo, nos deem protagonismo. Então, eu já quero agradecer a vocês, toda a equipe aqui, toda a equipe da TVE, do Estação Cultura, pelo convite. Vocês estão sempre com as portas abertas para o nosso protagonismo, né? Não somente o meu, mas de diversas mulheres artistas. E isso é muito importante, né? A gente está refletindo no dia de hoje também, que a gente quer ter a nossa voz, a gente quer ser ouvida, né? A gente quer compartilhar aquilo que a gente tem para dizer. Bom, a gente, enquanto emissora pública, né, a gente tem, a gente sempre reforça a questão que a gente faz um elo entre o que é produzido e as pessoas onde devem chegar essa produção. Então, as mulheres continuam produzindo uma produção forte, uma produção consistente, que é feita há bastante tempo. Então, nada mais justo que a gente continue mostrando o que é produzido. Então, e que essa visibilidade seja equânime, né? Tanto a produção masculina quanto a feminina estão no mesmo estágio, então tem que ser mostrada da mesma forma, né? Essa é a ideia que a gente prega aqui. Exato, exato. Então, também tem um protagonismo não só feminino também nas suas músicas também, mas também tem um protagonismo negro também, né? Sim, sim. Eu acho que isso é algo também que veio à tona também com as próprias composições, assim. E essa coisa da gente falar das nossas vivências, né? Das nossas histórias. Então, não tinha como ele não vir também, né? Bom, e as tuas composições, as tuas músicas, o teu repertório, já dá para o pessoal encontrar ali pelo Facebook algumas coisas, já dá para adiantar coisas do repertório. Mas onde o pessoal encontra mais material teu, Luana? Então, eu e o Ricardo, a gente está num processo de gravação já, já faz um ano, né? Essas coisas realmente são muito estudadas, muito trabalhadas. Então, a gente tem o Facebook, que é Luana Fernandes Cantora. Eu estou presente também no YouTube, no Soundclown, no Instagram. Então, Luana Fernandes Cantora, vocês vão encontrar músicas, vídeos, né? E todo o nosso material desses vários anos, assim, de composições. O Ricardo também é um grande parceiro. Também tem o seu protagonismo dentro desse trabalho, né? O que seriam de nós também, sim, os homens. Então, é muito bacana, assim, a gente vem nesse trabalho autoral já há algum tempo, né? E eu me sinto muito feliz de estar também com um protagonismo dentro do meu próprio trabalho, né? Isso aí, as coisas funcionam no ombro a ombro, né? É assim que as coisas têm que funcionar. Então, Luana Fernandes e as deusas urbanas, hoje, 9 horas da noite, no Espaço 900, que fica ali na José do Patrocínio 900. O site, na realidade, o Facebook, né? Facebook.com Luana Fernandes Cantora, apareceu por aí também. A gente vai encerrando o Estação Cultura de hoje com um pouco mais da música da Luana Fernandes e do Ricardo Cordeiro. E a gente volta ao vivo amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Lembrando que a nossa reapresentação é ainda hoje, à noite, 15 para uma. Meia-noite e 45, é isso, né, pessoal? Meia-noite e 45. E também lá no www.tv.com.br, ao vivo. A gente está às 15 para uma. E no Facebook. No Facebook também estamos ali pelo Facebook. Mas no YouTube da TVE tu pode buscar os programas que tu perdeu ou revê-los. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigada. Satisfação tê-la aqui, não só no Dia Internacional da Mulher, mas qualquer dia. Ricardo, também satisfação. E é com vocês o encerramento do Estação Cultura de hoje. Já se foram 180 dias Primavera inteira Já é quase carnaval E não faz mais sentido contar O que resta agora É uma rasa memória Ele não quis mais saber Dos meus cachos no lençol Da preguiça de sábado Velha ressaca no final Não quis saber Da minha manha de criança Nem da minha fome de manhã Ele não quis mais saber Da minha bagunça Das minhas plantas na varanda Nem da minha dança Das minhas plantas na varanda Nem da minha trança Já se foram 180 dias Não quis saber Não quis saber Da minha manha de criança Nem da minha fome de manhã Ele não quis mais saber Da minha bagunça Das minhas plantas na varanda Nem da minha dança Das minhas plantas na varanda Nem da minha trança Das minhas plantas na varanda Nem da minha trança Nem da minha trança Já se foram 180 dias Primavera inteira Já é quase carnaval E não faz mais Nem da minha trança